É isso aí galera, hoje vocês vão aprender um pouquinho, eu vou mostrar três exercícios para vocês, de como fortalecer os ombros, porque o atleta de vôleibol necessita muito de fortalecimento dessas articulações para que ele possa suportar a carga de jogo ou até mesmo de campeonatos que ele vai fazer futuramente. Então você vai aprender bem fácil, bem simples de se fazer, pode se fazer com elástico, e também é feito com exercício no TRX e você vai ver que não tem muita dificuldade de você adaptar esses exercícios aí para os seus alunos ou até mesmo você que é atleta possa fazer em casa tranquilamente. Hoje nós vamos trabalhar com alguns elásticos, são simples de fazer, você encontra em lojas de material esportivo ou lojas de material que tem para fisioterapia. Então tem dois níveis de elástico aqui hoje, um mais forte e o outro menor. Bom, vôleibol treino eficaz, nele você vai aprender todos os fundamentos do vôlei, vai aprender os sistemas de jogo, vai aprender a fazer estatísticas, ou seja, avaliação técnica no vôleibol e também vai ganhar um ebook com 300 exercícios educativos. Além disso, você ainda tem os bônus inclusos que é o cross treino e o treino funcional, como preparação física no vôleibol, esse ebook com 300 exercícios e, claro, a avaliação técnica no vôleibol. Então, eu estarei ensinando você a montar estes treinamentos com os seus alunos e você vai poder aplicar durante todo o seu ano letivo, seja ele no clube, na academia, em escolas e você vai aprender da iniciação até o alto rendimento. E, é claro, além de tudo isso que eu te mostrei, você também vai ter comigo uma consultoria online através do WhatsApp e eu estarei disponível para responder todas as suas perguntas e as suas dúvidas relacionadas ao vôleibol. Então, meus amigos, quer acessar o curso? Veja o link que está na descrição desse vídeo aqui e tenha acesso ao curso e conheça muito mais sobre o vôleibol treino eficaz. O primeiro exercício é o de elevação de ombro. Você pode fazer três séries de 15. Eu, particularmente, recomendo você fazer inicialmente três séries de 15 e depois você vai aumentando o grau e o nível de dificuldade. Você pode observar aí no vídeo que eu estou com a postura justamente de um ataque. Troquei, agora eu vou fazer com o braço esquerdo e a minha perna direita está à frente. Então, isso é justamente o trabalho já de base e postura para se fazer um ataque ou um saque no vôleibol. Aqui também pode ser feito um trabalho para tríceps, tá? Olha a base de perna aí novamente, olha. Estou com a perna direita na frente, a perna esquerda atrás e fazendo o movimento simulando uma levantada ou propriamente com as duas mãos já simulando o ataque. Este trabalho serve para todos os atletas no vôleibol, mas o mais importante é o trabalho para levantador. Nós vamos fazer agora um trabalho para ombros e tríceps. Então, nós vamos fazer uma remada. Este trabalho também pode ser feito com três séries de 15 e você aproveita e trabalha com a respiração. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Agora a gente vai fazer um trabalho com o TRX trabalhando a flexão de braço. Na flexão de braço, a gente trabalha ao mesmo tempo ombros, tríceps e peitoral. Este é um excelente exercício para atleta de vôleibol. Você pode fazer ele no TRX, pode fazer ele num pneu grande, pode fazer ele no chão e variar o máximo de exercício que você puder. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todo mundo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! É isso aí, galera. Muito obrigado por acompanhar o vídeo e acompanhar o canal. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal clicando nesse íconezinho vermelho que está aqui ao lado e também dar um like nesse vídeo para que as pessoas possam saber mais sobre conteúdos de vôleibol aí na sua cidade e também na região. Valeu, galera! Um forte abraço a todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.